Primeiro apresentar um pouquinho sobre mim, como já foi apresentado, uma breve apresentação. Trabalho na C&T, sou arquiteto de software e desenvolvedor. Atualmente atuando mais com o desenvolvedor do que arquiteto. Bom, uma experiência maior é, claro, front-end, mas não só web. Mobile, stand-alone, applications também. Trabalhei um bom tempo também em back-end. Estou até aqui. Para a arquitetura, você tem que ter um pouquinho dos dois backgrounds. Bom, o que eu vou falar hoje aqui é trocar uma certa experiência. Como foi o uso meu em si, na criação de aplicações usando o Polymer, com o Firebase como back-end. Bom, basicamente na minha carreira eu trabalhei muito tempo. Eu trabalho com desenvolvimento há uns 12, 13 anos. E nessa maioria do tempo eu trabalhei muito em empresas de produto. Que tem uma pegada um pouco diferente de empresas que trabalham com projetos. E em produto a gente sempre tem que fazer muito com pouco. Porque é investimento. Você não tem nada bancando o desenvolvimento do seu produto em si. Não é que nem um projeto que você já tem um budget calculado. Você tem um prazo que não é cumprido. Mas você tem uma certa previsibilidade em projeto. Produtos você não tem. Você tem que fazer muito com pouco. E no melhor tempo possível. E por que a escolha dessas duas ferramentas aqui para apresentação? Primeiro, produtividade. E segundo, baixo custo e baixa curva de aprendizado para um time multidisciplinar. Então você pega um time que talvez poucas pessoas, uma ou duas conheçam muito bem de front-end. JavaScript, etc. E você tem algumas pessoas que são mais back-end developer. Ou então são mais full stack, mas não tem uma especialização muito forte. Em alguma das duas frentes. Então você tem que possibilitar com que essas outras pessoas também consigam ajudar em toda a stack. Tanto back-end quanto front-end. Então a escolha da ferramenta e tecnologia é importante para isso. Deixa eu só ver se está funcionando aqui. Beleza. Vou falar um pouco sobre o Firebase. O Firebase, nesse cenário, desenvolvimento de aplicações. Principalmente em experimentos. Quando a gente fala em produto, a gente fala muito de experimento. Vamos desenvolver um experimento, uma aplicação rápida. Ver se vai ter uma atração de mercado ou não. O Firebase, ele tem uma coisa bem interessante, que outras plataformas não têm, que é um back-end as a service. Então você consegue, sem muito conhecimento de programação back-end, configurar um back-end para a sua aplicação pelo console. Basicamente você consegue acesso ao banco de dados, real-time, através de API. Você consegue autenticação. E dentre outros. Vou passar alguns itens aqui, para vocês darem uma olhada. Então, essa é mais ou menos a stack que você tem no Firebase. Isso aqui, inclusive, é mais do site do Firebase. Então, você tem a parte de develop, ou seja, todo o ciclo de desenvolvimento você vai trabalhar muito diretamente com essas ferramentas, com essas features aqui. Tem a parte de grow, que é a melhoria contínua do seu produto, análise, etc. E earn, uma forma de você ter monetização em cima disso com AdSense. Mas eu vou focar mais aqui, em develop. E desses itens aqui, real-time database, authentication, cloud messaging, storage, hosting, test lab, alguns deles não suportam, né? Opa. Não suportam aplicação web, ainda. A CDK não suporta web. A maioria deles é mobile. Então, os que suportam hoje, o web, são o real-time database, authentication, hosting, cloud messaging e storage. Desses itens. Real-time database, que nem eu falei, é um banco de dados hierárquico e noSQL, que você tem dentro do Firebase. Hierárquico, porque você consegue uma estrutura parecida com a estrutura de pastas em árvore, dentro dele. Você consegue dentro dele também, segurança dos dados, com uma linguagem muito parecida com o JavaScript, que você faz no próprio console. Autenticação. Então, você tem alguns providers já suportados por ele. Dentre eles, Google, óbvio, faz Facebook, GitHub e acho que Twitter também. Tem hosting, que é praticamente disponibilizar sua aplicação no ar, web, no caso. Então, você publica sua aplicação, você tem vários recursos como CDN, cache, tudo que um hosting de aplicação web precisa. Ok? Cloud messaging. Basicamente, a possibilidade de você conseguir registrar sua aplicação para receber push notifications web. Utilizando a própria API do browser, né? O Chrome tem isso, o Firefox tem isso, etc. E storage, que é basicamente, storage de arquivos, né? Precisa fazer upload dessa aplicação. Caso você quer fazer um upload de um vídeo, de uma foto, de um arquivo qualquer, você consegue usar também com storage. Tá? Desses itens, vamos falar? Eu vou abordar nessa apresentação, esses três principais. Ok? Alguém aqui já trabalhou com o Firebase? Legal. Vou fazer uma demonstração rápida do console do Firebase. No projeto que a gente vai ver aqui hoje. Bom, o projeto que eu preparei é um pouco mais do que um to-do que a gente está acostumado. Eu preparei uma aplicaçãozinha bem simples, de cadastro de contas a pagar, né? Pessoais. Tá? Com a coisa que você pode cadastrar categorias e tal. Aqui, abrindo o console no seu projeto, você vai ter algo parecido com isso. Então, é um console bem fácil de se usar. Tá? Então, aqui ele já tem alguns itens que a gente vai trabalhar. Um deles, por exemplo, authentication. Quando eu clico em authentication, eu posso cadastrar usuários previamente aqui na minha aplicação. Posso adicionar métodos de login, ativar eles. Eu tenho aqui ativado do Google. Ok? Posso ativar por e-mail e senha. Legal que o e-mail e senha é tipo um método customizado da sua aplicação, né? Você pode ter e-mails para resetar senha, para recuperar senha. Tudo através do portal, tá? Facebook, Twitter, GitHub e Anônimo. Então, você pode ativar esses itens e é tão simples quanto parece. Você vem aqui, entra, ativa, põe o ID do cliente, né? Da sua conta do GitHub, por exemplo. E o SDK já está pronto no cliente para usar a autenticação. Tá? Ele é bem simples. Você não precisa de quase nada de configuração no cliente para fazer isso funcionar. Ok? Aí tem aqui, lógico, né? A parte de domínios autorizados, para você poder fazer acesso às APIs dele. Remotas. E a parte da dedicação, o principal é isso, né? Tem o modelo de e-mail, que é que nem eu falei, né? Para você poder... Definição de senha, alteração de endereço de e-mail, etc. Quando você utiliza esse método customizado. Database. Primeiramente, você tem a estrutura do banco. Você pode criar a estrutura na console, já. Previamente. Pode carregar também a estrutura. A partir de um JSON. Você tem a sua máquina. Você faz o piloto de um JSON. Ele cria a estrutura previamente aqui para você. E outras coisas que tem aqui, né? Regras. Então, você pode criar regras aqui, por exemplo, de autorização na sua árvore de dados. Isso é bem interessante. Por exemplo, aqui eu tenho uma regra que todo mundo que está autenticado pode ler e escrever nesse meu banco de dados. Em categorias, eu defini que o índice vai ser o nome. O atributo nome. Ou seja, a ordenação principal dessa estrutura de dados. E a estrutura de BIOS, que são as contas. Eu vou ser categorizado por usuário. Ou seja, vai ter o ID aqui, que é o usuário logado. E abaixo dele, ele pode escrever e ler as contas que ele cadastrar. Então, uma autorização simples. No site, lá, tem descrevendo tudo o que você pode fazer com a parte de regras. Eu não vou entrar muito no detalhe, porque isso daí você tem fácil no site. Outra coisa legal. Você consegue ver aqui o uso do seu banco de dados. E você pode fazer backups também. Mas é isso para o seu upgrade. Algumas coisas são gratuitas, outras necessitam do upgrade da conta. Tudo que eu estou mostrando para vocês aqui é gratuito. Você tem umas cotas, mas é gratuito. Storage, a gente não vai ver. E hosting, eu já tenho a minha aplicação aqui. Feito o deploy dela. Diretamente de um console via Node. E a aplicação está aqui com os últimos deploys que foram feitos. Eu posso até ver aqui quais os deploys que foram feitos nela. Uma coisa bem interessante, quando você cria o seu projeto no Firebase, ele automaticamente cria para você também o projeto no seu console do Google Developer. Ele já cria e ele já linka as duas contas para você usar APIs do Google. Isso daí é bem bacana. Então você consegue essa integração sem você ter muito trabalho em si. Você não precisa vir aqui e criar a conta no Firebase, criar o projeto, ir lá no Google Console e criar o projeto lá. Vamos tirar isso daqui. Bom, isso é um exemplo simples do console do Firebase. Mas para a gente ver quais os itens que a gente vai trabalhar aqui hoje. Ok? Vamos lá? Ok? Aí. Agora, falar um pouquinho de Polymer Web Components. Alguém conhece aqui Polymer Web Components? Quem já usa em produção? Legal. Então, na vez que eu trabalho atualmente na CIT, a gente tem um produto desenvolvido com Polymer. Em produção já. A produção é relativamente grande. A gente usa também Firebase e a gente usa o Guy na parte do back-end de serviços. Com DataStore, BigQuery, etc. É legal que, tipo assim, o conceito de components, né? Eu já havia ouvido falar há um bom tempo. Mas você só se dispõe a ter que estudar quando você vai precisar utilizar mesmo, né? E no último ano, há um ano e meio atrás, mais ou menos, veio esse desafio de criar esse produto usando Polymer. Devido à produtividade, né? Essa faixa de curva de aprendizado dele. Mas tem a parte arquitetural por trás de todo o framework que você vai adotar que você tem que entender muito bem, né? Para você definir o seu projeto, o seu startup ali, né? Para o time começar a desenvolver. Então, uma coisa que é bem interessante no conceito de Web Components em si é o uso de componentes. Por quê? Principalmente para produtos, né? E você precisa de uma produtividade muito alta e reuso. Components são reutilizáveis. Ou, na sua maioria, deveriam ser, né? Nem sempre a gente faz para ser, mas na maioria eles precisam ser. E nesse cenário de você ter que construir um produto num curto prazo de tempo, né? E conseguir fazer com que o produto seja escalável, tenha uma manutenção... Assim, simples durante um período de tempo longo, né? Que você espera que o seu produto dure bastante. A arquitetura baseada em components, ela ajuda bastante. Na verdade, componentes você pode usar para qualquer coisa, né? Você não precisa ter o uso de Web Components para fazer componentes. Você pode fazer com Angular, pode fazer com React. Com qualquer outra coisa, você consegue aplicar a arquitetura de componentes. Mas aqui, ele é nativo na plataforma do web. Quando a gente fala nativo, a gente vai para a categoria de Web Components. Web Components é uma spec, tá? De alguns itens aqui, que os browsers deveriam implementar para que esses itens sejam rodados no seu browser nativamente. E ele também tem o polyfill para todos esses itens. Na própria site do Web Components, você consegue baixar o polyfill para os browsers que não suportam. Bom, browsers que suportam e não suportam, também tem no site. Mas basicamente, o Chrome suporta todos os itens aqui. A versão mais nova tem uma V1 do Shadow Down. Mas basicamente, passando rapidamente para esses itens, Custom Elements é a possibilidade de você poder criar os seus elementos customizáveis. Equivalente, de uma certa forma, a diretivas no Angular. De uma certa forma. A diferença é que ele é nativo. Assim como o browser entende a div, entende o input, entende o button, Ele vai entender o seu elemento X. Lógico se o browser implementar. HTML Imports é uma spec para você, para o browser saber como importar os seus elementos. As definições deles. Assim como ele tem que importar CSS e JavaScript. Então, ele tem que saber importar os HTMLs, Porque, no caso aqui, eles vão ser links HTMLs que vão definir os seus componentes. E esse import, ele não é tão simples quanto parece. Porque ele tem que tratar interdependências entre os componentes. E evitar com que sejam carregados e duplicados. No nível mais abstrato. Você consegue, por programação, fazer com que carregue duplicado. Mas, se você fizer uma cadeia de hierarquia, uma hierarquia correta dos imports, Você evita esse tipo de coisa. E templates. A maioria dos browsers suportam templates nativamente. Então, templates são os mesmos conceitos de templates que a gente usa, Usando low dash, underscore, etc. Shadow DOM, que é um DOM virtual. Muita gente no React conhece esse DOM virtual, Porque o React usa isso. E é o que deu um boom nele, etc. Por questão de performance. Porque tem um problema aí, né? Que você, quanto mais você altera o DOM físico, O browser toda hora fica monitorando esse DOM. Para quê? Para recalcular, fazer, recalcular a folha de estilo, Renderizar novamente os itens. Aí tem repainting na tela. Tem um monte de itens lá. E cada vez que você altera o DOM, Dispara uma série de eventos no browser. E o Shadow DOM evita com que isso seja disparado Numa frequência muito alta. É como se ele criasse batchs De coisas que tem que ser alteradas no DOM. E ele manda em batch para o browser. E algumas coisas que não precisam ser alteradas no DOM, Ele não manda. Por exemplo, bindings. Uma coisa que a gente tem problema muito claro com o Angular, O Angular é binding, né? Porque o binding, ele altera muito o DOM no Angular. E com o Shadow DOM, ou então o DOM virtual, No caso do React, Ele altera em memória. Ele não precisa alterar o DOM. Porque todo o link que ele faz dos seus bindings com os componentes, Ele faz no Shadow. Então, isso é uma coisa que traz performance Na execução da aplicação com o uso de bindings. Esse acho que é um ponto mais importante Na stack WComponents e o Shadow DOM. Em termos de performance, de execução. E falando um pouco do Polymer, A gente tem esses principais itens Que você vai encontrar na stack do Polymer, né? Que é a capacidade de criar elementos customizáveis. Óbvio, você consegue criar... Se você quer criar sem Polymer, consegue. Ele só facilita pra você A criação desses elementos. Ok? Element Behaviors Basicamente, É uma maneira de você conseguir Ataxar, ou anexar, né? A elementos comportamentos. Por exemplo, você tem Um controle, beleza? Então, tem uma empresa que fabrica controle, Ela tem vários modelos. Então, visualmente, eles são diferentes. Mas, por exemplo, O número 1 do controle, O avançar, o voltar, Ele manda o mesmo código. Então, imagina como se esse comportamento De mandar o mesmo código fosse o behavior. E a parte visual dele, Comportamentos de interface com o usuário, São os elementos. Que é o que tem a interface direta Com quem está usando o seu componente. Então, o behavior pode ser utilizado Entre vários elementos diferentes. Então, tem o elemento que Que vai renderizar O controle modelo A, modelo B, modelo C. E tem um behavior só Que é anexado a esses Quatro elementos, por exemplo. Tá? Local Doom, Styles, Então, uma série de helpers Pra você conseguir Aplicar estilos aos seus componentes E manipular o Doom. Tá? Então, Na maioria das vezes, Você não precisa nem usar jQuery. Tá? Eu sei que parece meio Meio Bizarro, Mas, na maioria das vezes, Você não precisa nem usar jQuery Pra nada. Usando uma aplicação Polymer. Já chega a construir uma aplicação Polymer inteira Sem uso de jQuery, Sem uso de Lowdash. Consegue. Tem que ter uma força de vontade. Tá? E a parte de estilos É mais voltado Ao dinamismo do seu componente Em cima da folha de estilos. E legal que no Web Components A folha de estilo Ela é tipo uma sandbox Dentro do seu componente. Então, se você tem um componente X Que tem um componente Y Na mesma página Um estilo que se defina Dentro do componente X Não deverá E não deve afetar O componente Y Por que eu falo que não deve? Porque se você Usar de artifícios Você conseguiria alterar. Mas se você escrever da maneira correta Como a spec E como o site do Polymer Descreve Não vai afetar. Tá? Isso é bem legal. Então, ele roda como uma sandbox. Então, realmente é um componente. Outra coisa que tem Data System Ou seja, a parte de Binding Binding não é spec de Hub Components Binding é o framework Que provê. Então, tem a parte de Binding Data System Tem o Two-Way Binding E o One-Way Binding também Você pode fazer Binding Rind Only Então, tem Assim, o principal que você precisa Para usar em Bindings Você tem E ferramentas E essas ferramentas aqui São interessantes Porque elas dão uma produtividade No dia a dia do desenvolvimento Elas dão uma produtividade Para você criar uma aplicação Para você buildá-la Para você rodar localmente Para você fazer link dela Qualidade de código Rodar testes automatizados Então, tem uma série de ferramentas Que a gente consegue utilizar Que a própria plataforma Prove para a gente Tá? Bom, agora Eu vou falar um pouquinho Nossa demo com o Polymer Tá? Primeiro eu vou mostrar A ferramenta Que eles lançaram até Faz pouco tempo Não faz muito tempo não Foi no I.O. Se não me engano foi no Google I.O. Esse ano Que é o Polymer Cli Que ele ajuda você A inicializar uma aplicação Ou então Inicializar um elemento Polymer Tá? Ela Basicamente Cadê? Não Ei Ele não deixa Pera aí Dá pra ver aí? Tá um pouco ruim Deixa eu ver se eu consigo Aumentar a letra Beleza? Todo mundo consegue enxergar bem? Legal Bom O Polymer Roda em cima do Node O Polymer Cli Então ele tem uma ferramenta Que é um plugin Node Você instala com o NPM Você pode Baixar ele Já pronto E você pode customizar O Polymer Cli Você pode baixar O código do Polymer Cli Customizar E criar o seu Principalmente Pra você se acostumar Como ele roda localmente Como ele vai ser feito O deploy A build Então você consegue Customizar nesse nível E a instalação dele É simples É NPM Install Menos G Polymer Cli É isso Tá? Eu já não vou instalar Porque já está instalado Na minha máquina E pra rodar E pra rodar Vamos supor que eu queira Inicializar Um Custom Element E aí tem dois padrões Dois templates De projetos bem definidos Que é Custom Element E Em si uma aplicação E o Custom Element É assim Ele cria um padrão De projeto Vou mostrar pra vocês Pronto pra você Publicar no GitHub Alguém baixar E consegue começar a usar Então você não precisa Se preocupar muito Com o formato Do seu repositório Lá no GitHub Ele já vem pronto E se você publicar Daquela maneira Que ele gerar Qualquer um já consegue Baixar e usar O seu elemento Então basicamente É Polymer Init Meet é o comando Pra iniciar o seu repositório Fazer de mão um pouquinho Essa ferramenta é bem interessante Porque antigamente Você conseguia fazer isso Mas não com uma ferramenta Própria do Polymer Você conseguia fazer Via Scaffolding Usando Ioman Tinha um template De Ioman pra cada coisa Agora eles criaram Interno A ferramenta deles Então aqui Você tem uma Você pode selecionar Qual template você quer Tá Então você pode selecionar Eu quero construir um elemento A partir do zero Uma aplicação Em branca O em branco por quê? Tem três templates De aplicação Que ele provê aqui A em branca é Você vai começar do scratch Ele põe a estrutura básica De uma aplicação Mas a implementação dela Você vai começar A partir do zero Shop É uma aplicação De exemplo Que já tem Meio que construída Com um pattern Pro progressivo ABAP E o Starter Kit Na verdade é um template Que geralmente a gente usa Quando a gente inicializar Uma aplicação Que é um template Mais simples Mas provê Todas as ferramentas Todos os patterns Ali Pra gente fazer uma aplicação Da simples A complexa Em Polymer Inclusive Utilizando o pattern De Purple De Purple É Purple Ok Bom Eu vou Eu crio um projeto aqui Com a estrutura Pra um elemento Eu não vou Rodar ele aqui agora Eu vou entrar aqui E Vou Abrir Nessa janela Pra vocês verem Como que é a estrutura Beleza É isso A estrutura básica Do seu projeto Para a criação De um elemento Não vou entrar em muitos detalhes Aqui Eu vou fazer o básico Que é A declaração Do seu elemento Em Polymer E ele tem uma anotação Você vai ver Que quando você programar Para Polymer Ele é um pouco diferente Com outros frameworks Como React Como Angular Que são frameworks Mais imperativos Polymer Ele é mais declarativo Você 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 trabalha Muito mais com HTML E CSS Do que Javascript Em si Você pode Fazer componentes Muito complexos Também Programando Puramente Javascript Com ele Mas ele não se força A usar um ou outro Então você consegue De forma declarativa Criar um elemento complexo Usando binds E com pouco Javascript Também Esse é um ponto importante Quando a gente fala Daquela curva de aprendizado Porque quem não tem Quem é muito de back-end Ou então Não tem uma Familiaridade muito grande Com Javascript Pega framework Como React Ou Angular Às vezes pode Pode ficar um pouco Assustado Né E a gente teve Essa comprovação No nosso projeto Foi muito fácil Para quem Não estava Finalizado com front-end Trabalhar com Polymer Justamente por causa disso Porque Não depende De um conhecimento Enorme Javascript Para trabalhar com ele Lógico Se tiver ajuda E dá uma Projetividade boa Em termos de Na curva de aprendizado Em si Né Desse developer Que não está familiarizado Tão grande Tão bem Com Com Programação Javascript Que cai entre nós Eu gosto bastante Foi até Uma mudança De paradigma Bem grande Saí De um Angular Vim pro Polymer Mas Vou dizer que É interessante Acho que vale a pena Dar uma estudada Então basicamente No seu elemento Você tem a área De imports Tem o doom modo Que na verdade É a declaração Do seu componente Então tudo do seu componente Vai estar dentro De um doom modo Element Aqui é o nome Em si Do seu elemento Que é O que vai virar Sua tag Então quando você For usar o seu elemento No seu código Você vai fazer Você vai pôr ele Assim E ele vai ser O seu elemento Na sua aplicação Tem a parte de template Que é em si A declaração visual Do seu elemento Com a folha de estilo E os Os elementos Que vão compor A sua UI UX Aqui você pode usar Tanto elementos Promitivos Como elementos De outros elementos Outros componentes Já customizados E você tem a parte De scripting Que você Cria Dentro desse contexto Do Polymer Então o que ele faz Aqui Quando você cria Esse contexto De script Aqui Dentro do Polymer Ele faz um mixing Com a API dele Então ele cria Um objeto Com a API dele E o seu elemento Para você usar Algumas propriedades E alguns helpers Do próprio framework E aqui você declara Propriedades Métodos Na possibilidade Você declara O binding Como ele vai ser feito Eu vou entrar Em muitos detalhes De cada item Porque eu quero Mostrar outras coisas Também para vocês Mas é a estrutura Básica De um elemento E a estrutura Básica De uma aplicação É um pouquinho Mais complexa Que isso Tá Então Ele já cria A sua aplicação Com os Git de nós Atributos Um Travis Emo Para rodar O seu CI Bower JSON Com alguns Componentes principais Já Referenciados Então A maioria dos seus componentes Você referencia Via Bower Mesmo Você instala Via Bower Tem o index Então o index É o index De uma aplicação Comum Tem algumas configurações Específicas Para o Polymer E para Web Components Aqui por exemplo Ele faz Ele carrega o Polyfill De Web Component JS Caso Não seja suportado Então ele faz Uma cláusula Para poder carregar E Tem também A sua aplicação Que é isso Então basicamente A sua aplicação inteira É um component Tá Opa Cadê Aconteceu Aê Voltou Tá Então basicamente Esse é o pattern Que ele É Não está me ajudando muito Esse é o pattern Que ele sugere Para você Tá Se você não quiser Criar um elemento Para a sua aplicação inteira Você não precisa Você pode começar ele No index É Não está Você pode começar ele Toda a sua aplicação Com a estrutura de navegação O shell dela Toda no index E usar somente elementos Focados na sua aplicação Por exemplo Bem legal Que tem um componente Que eu fiz Publiquei no GitHub E um cara me pingou Não está Não está carregando Uma pessoa me pingou E ela Estava usando um componente meu Feito em Polymer Numa aplicação em React Né Então Você vê Qual que é o nível Você consegue Num nível de abstração Acho que agora vai Não Está caindo Você consegue Um nível de abstração Nesse sentido Você consegue Usar um Web Component Feito em Polymer Ou qualquer outra Tecnologia de Web Component Tem umas outras Também no mercado Não tem só Polymer E consegue usar Em qualquer tipo De aplicação Web Inclusive Mobile Isso é bem legal Bom Vamos lá Agora Eu vou mostrar Para vocês A aplicação de exemplo Que eu fiz Aqui Para a gente Ela tem algumas Customizações Nela Tá Hum Acho que já está rodando Inclusive Vamos ver Aê Tá rodando Pansãozinha Integrada com Firebase Então tudo que tiver Backend aí De dados É Firebase Autenticação com Google Vamos ver se vai funcionar É Para variar não Como Uma pessoa bem Tá dando erro No meu certificado CCL Olha que beleza Eu vou carregar Direto daqui Que eu hostei No Firebase Tá Vamos ver Aqui Tem que funcionar Deveria funcionar Tô até indicado já Deixa eu deslogar Eu vou dar uma Aumentada nela aqui E Autenticação com Google Aqui eu escolhi Autenticação Uma para o PAP Mas você tem vários Tipos de autenticação Que você consegue escolher Tá Isso daqui É uma chamada Literalmente É um método Que eu chamo Na API Do No SDK Do Firebase E autenticou E Essa é a minha fotinha Aqui do meu perfil Beleza Então aqui eu tenho Categorias que eu cadastrei No Firebase Lógico A imagens aqui Eu tô usando Um Um serviço na nuvem Não subir as imagens No Firebase Mas você poderia subir Normalmente Sem problema nenhum Então aqui eu consigo Listar elas Tá vendo a aplicação E Cadastrar uma nova Aí eu Lógico Vou dar um refresh Porque eu Essa tela em si Eu não fiz ela Real time Tá aqui Já Cadastrada lá Tem As contas Não tem nenhuma Aqui um exemplo Calendário Categorias Ah, esse é o componente Que eu fiz Que é Open Source Cadastrei Já apareceu lá Isso daí É o real time Da database Apetei o save Mandou para o API No Firebase Remota E ele já Identificou Pelo SDK O SDK Permite que eu me monitore Alterações Numa árvore Dentro do Firebase E quando chega Uma alteração Ele dispara um evento Para mim No JavaScript Onde eu consigo Adicionar Aqui no meu HTML Tá E A minha estrutura Da minha aplicação É Esta daqui Tá Muito parecida Com a original Algumas pequenas alterações Principalmente Cria alguns scripts Utilitários Aqui Ah E Aqui A parte onde eu Configuro o deployment No Firebase Então Você Baixa uma ferramenta No Firebase Lá tem no site Também tem Bastante bem descrito Isso daí Você baixa uma ferramenta Também Node Você roda Um Firebase init Ele configura No minto Firebase login Ele configura O login Do seu usuário Localmente E Inicializa As configurações Baseadas no seu projeto Já criado no Firebase Tá E Aí Ele já Cria para você Essas configurações Já configura o JSON Que você vai Publicar A parte de segurança Dos dados Então ele também Já publica Pelo próprio Deployment dele Que você roda Com uma linha de comando Dentro dessa pasta Que é Firebase deploy Ele pega todo o pacote Publica Essa segurança E publica o conteúdo Dessa pasta public Que é a minha aplicação Tá E outras alterações Que eu fiz Basicamente Foram na minha Árvore de elementos Criei alguns elementos Tá Customizei meu shell Meu shell É um elemento também Dada aquela estrutura Básica de um elemento Do polymer Ok Configurei binding Então binding Você vai ver que Ele tem essa anotação Dois colchetes Ou então Duas chaves Então basicamente Colchete É o one way binding O atributo Somente recebe Ele não escreve Na minha propriedade Quando tem chaves Meu atributo Tanto recebe Quanto escreve Na minha propriedade Tá E essa É por exemplo A implementação Do meu shell Tem muito pouca coisa Aqui Tanto html Quanto css Javascript também Tem pouco Alguns tratamentos Básicos Na parte de autenticação Tá E E basicamente É isso No shell E aí O meu shell Ele tem esse appman Dentro dele Ele tem um app welcome Que Mostrando pra vocês Fazendo um paralelo Com a aplicação rodando É isso daqui Isso aqui Você tá vendo em volta É meu shell Ok Isso daqui É meu welcome Ele tem um negócio legal Que assim O meu elemento Em si No polymer Ele só é renderizado A árvore dele Se O meu html Foi carregado Meu link Do html De referência Que descreve Meu elemento Se ele não foi carregado Se ele não foi carregado Se o elemento não vai ser renderizado Tá E Uma coisa legal Pra isso É que Eu consigo Colocar placeholders Caso você O seu elemento Não esteja renderizado Mas você pode renderizar Uma outra porção De html No lugar dele Entendeu Que é Esse caso aqui Por exemplo Eu tenho meu appman O meu appman Ele não tá na lista De imports Ok Então quando ele carregou Esse shell Ele não carregou O import Do meu appman Que é um elemento Que carrega toda a minha aplicação Mas ele tá O welcome E eu coloquei O welcome Dentro Na minha tag Do appman Então o que ele faz Nesse momento O meu appman não tá carregado Legal Eu não sei renderizar Esse elemento Mas eu consigo renderizar Esse Consigo Então ele renderiza Esse cara aí Aí uma vez que eu Fiz o login Na minha aplicação Que é esse tratamento Aqui ó Cadê? 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 Esse cara aqui ó Fiz o login Ele retornou aqui Com detalhes do sign in Do usuário E aqui Eu carrego O meu appman Dinamicamente Quando ele terminar De carregar O problema vai identificar Que ele terminou de carregar Vai registrar o seu elemento E vai renderizar E é por isso que acontece isso Deu sign in Fez a autenticação Voltou E mostrou O appman Tá? Esse é um É uma jogada Que você tem aí Pra fazer Esses placeholders Aí de elementos Quando você carrega ele Dinamicamente Você consegue Esse trickzinho Pra você esconder Uma porção de elementos Ou não Tá? Dentre Uma série de outras coisas Que foram feitas Inclusive Em termos de performance Porque quando a gente fala De framework De desenvolvimento Principalmente Você pode pegar qualquer um Pode pegar Angular Pode pegar React Vue.js Qualquer coisa Ele sempre vem com uma stack Que vai rodar Em cima do seu código Ou seja Você vai ter Um overhead Independente de qual framework Você esteja usando Até jQuery tem Overhead Pra você Fazer busca de elementos Por exemplo Então tem o código dele ali Que é executado Tem uma stack Tem uma série de Runs Que eu queria mostrar Que eu queria mostrar Pra vocês Que é uma maneira De otimizar O uso Dessa stack Do Polymer Tá? Que é Carregando Seletivamente Esse daqui É um helper Que eu fiz Tá no meu Gist No GitHub Tá? Depois eu vou passar O link pra vocês É É uma função JavaScript Que ele Você passa Um callback Pra Pra validar Se seu Se seu Polyfill Vai precisar ser usado Ou não Se precisar Ele Passa um callback Que vai fazer você Literalmente Carregar ele Baseado Nesse Nessa URL E quando tiver Carregado Ele vai Passar um outro callback Pra você E falar que ele tá pronto Tá? É pra eliminar Uma série de códigos Que você tem que fazer Aqui, né? Então eu fiz uma funçãozinha Só pra Facilitar isso Isso eu faço Tanto pra Pro Web Components JS Quanto pro Intel Polyfill Pra Internacionalização Quanto para O Promise Que eu uso aqui também E o FAT Tá? A mesma coisa Então o legal disso Que você não precisa carregar O GTSD Polyfill Se você não precisa do Polyfill Isso é uma coisa importante Inclusive pra qualquer Operação que você for fazer Não seja Não somente em Polymer Outra coisa Que Eu tenho Aqui Cadê? 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 Esse cara aqui Algumas dependências Aqui prévias Do Firebase Então O Firebase tem Os seus Web Components Mas eu não tô usando eles Tá? Eu tô usando A API JS Já vai substituir dele Direta Então aqui eu tenho Um Polyfill Que eu faço Tempo de performada De performance Eu vou mostrar pra vocês Dois screenshots Que é antes da Alteração de performance E depois De como você Aproveitar melhor a stack Pra você ganhar em performance Na sua aplicação E Aqui um Um A inicialização No Firebase Em si E Nesse cara aqui Eu tenho a inicialização No Firebase Com a minha conta Autenticação E Carregamento Prévio Das categorias Também Que está Aqui Tá vendo? Eu chamo uma API Do Firebase Via FET Pra carregar As categorias Que estão Cadastradas No meu database Tá? E eu jogo Isso No retorno De uma promise Tá? Então Quem não ouviu falar de promise? Alguém? Todo mundo usou? Legal Quem não ouviu Pesquise Porque promise É um É um negócio Matador Pra vários problemas Assim Ajuda você Em muita coisa Principalmente Simplifica O uso De programação Assíncrona No front-end Tá? Então Eu carrego uma promise E na minha aplicação Onde eu preciso usar Esses dados Eu pego E uso a promise Isso Eu estou carregando No início da minha aplicação Eu nem estou logado ainda Mas estou carregando Com a categorias Já comecei a carregar Quando eu não fazia isso Se eu carregar Somente no elemento Que eu fosse utilizar Você ia ver Uma stack Parecida com isso Daqui Cadê? Opa Daqui No timeline Do Chrome Era isso Dá pra ver bem aí? Então Lembra que eu tinha Um wrapper De performance? Basicamente Eu tinha um wrapper Em cima do console time Pra eu imprintar Essas marcaçõezinhas De performance Em cima da timeline Então você via Que acontecia Muita coisa aqui De forma Não paralelizada Então Carregava os assets Do header Ele carregava Aqui um elemento Carregava Uma porção No javascript Autenticava No firebase Carregava O meu Webman Criava Um outro elemento Aqui dentro Então muita coisa Muito linear Então ele tomava Muito tempo E você vê Que meu idle De processamento Do browser Olha quanto que ele tinha Um tempo muito alto Então você tem Muita coisa que você Poderia paralisar Ali nessa sua stack Na hora que tiver Rodando a aplicação Você não tá usando Então Usando o promise Você consegue Melhorar um pouco Esse cenário Pra isso daqui Paralisei o que eu podia Paralisar Carregamento de alguns dados Autenticação Aí Ficou só o restante Realmente O loading dos elementos E Caiu Pra 700 milissegundos O meu idle Tá Isso daí também É outra coisa Que você não precisa Fazer somente Não só com polymers Você pode fazer Qualquer aplicação Esse tipo de trabalho Performance Tá E A diferença também No tempo total 3.7 segundos 2.8 2.5 Sem contar Scripting Caiu também O rendering Caiu Também Então Tem uma diferença Aí Considerável Você trabalha Performance Então assim Com qualquer stack Que você for trabalhar De framework Seja polymer Seja Seja Angular Seja react Você consegue Obter performance Com Alguns trabalhos Contínuos É sempre bom Você ter um processo Contínuo De melhoria de performance Quando você estiver Construindo a sua aplicação E contínuo Eu digo assim Em pequenas etapas Você constrói Antes de fazer o deploy Revisa Performance Revisa Os seus componentes Principalmente Se você estiver usando Uma arquitetura de components Vê se você pode Otimizar os componentes Jogar a coisa fora Juntar coisas Reutilizar código Separar em behavior Separar em outros elementos Então esse trabalho É bom ser feito contínuo Ok Vamos agora Voltar Para A apresentação Então Muito rápido Eu sei Tem muita coisa Para mostrar É muito grande O conteúdo Para trabalhar Com polymer É um framework Gigante Esse aqui é um A arquitetura básica Na minha aplicação Então tem o index Tem o html Tem As minhas views Que são separadas Por rotas Dentro da minha aplicação Rota no cliente Então ela é carregada Dinamicamente E Todos os fragmentos Que são carregados Por rota Eles são carregados Dinamicamente Os html Também Os imports Então Você carrega somente O que você precisa ver Você não precisa carregar O que você não precisa ver O que você não precisa mostrar Para o usuário Isso também traz performance Para a aplicação Quando você usa Web Components E É isso Tem links e referências Meu contato Twitter E-mail Se você tiver alguma coisa Se tiver alguma dúvida Pode me pingar no Twitter Eu vou postar Esse slide Que eu compartilho O slide share também Vou postar no meu Twitter Então Assinem lá Que daí vocês vão ter acesso Eu estou preparando agora Em breve Eu vou preparar Estou Me organizando Para preparar o meu canal No YouTube Que eu vou postar Várias coisas Sobre desenvolvimento Front-end Não só web Mas para outras coisas Que eu venho estudando Então Assinem no Twitter Que daí eu vou postar lá As novidades ali E se tiver qualquer dúvida Sobre isso que foi falado aqui Pode me pingar Manda mensagem E Algumas referências Tem esse código OpenSales também Do GitHub Dessa aplicação Pretendo evoluir ela E tem meus códigos Tem meus repositórios Web Components Que eu criei Que são aqueles Quatro últimos lá Web Core Elements Web Paper Elements Tem vários elementos lá Que podem ser reutilizados Na aplicação Ah e detalhe Essa aplicação Que eu fiz em Polymer Eu restruturi ela inteira Em 12 horas Tá Só com o reuso De Web Components Tá Então É uma produtividade boa Uma pessoa Em 12 horas Tá Mas é lógico Você tem que estar fluente Na tecnologia Você tem que ter uma gama De components já pré-criadas Pra você poder ter Uma produtividade nesse nível Ok Beleza Perguntas? Não? Pessoal Perguntas? Aqui Olá Minha dúvida é mais Da ferramenta Polymer No fim Menos aí Da aplicação Da forma que você montou Eu vi que Boa parte das coisas Até na instalação Ele diz Polymer Init E depois ele pede Um Bower Pra ele trazer as dependências Por que não NPM Ou o Yarn Novo aí Não sei Parece que o Bower Tá mudando Esse cara É um cara Que ficou pra trás Eu digo Esse instalador E daqui a pouco Ele deve atualizar Ou não O Google E o Polymer O time Polymer Diz que Tem que usar Bower E é isso Então Sim A maioria Usa Bower Não impede De você instalar Via NPM Não impede Só depende De você Publicar O seu pacote Com pacote NPM No seu GitHub Feito isso Você pode usar É que Se convencionou Está se convencionando O uso do Bower Pra isso Tá Mas não impede De você usar Outro Outra ferramenta De pacotes De gestão de pacotes Tá Não impede É Eu tenho Na verdade Duas dúvidas Referente A comparações Que eu fiz Com outros Frameworks De frontend Principalmente React Eu queria saber Se você Tem alguma Alguma experiência Ou informação A respeito De duas coisas Relacionadas Comparando ao React Primeiro Performance E Segundo Se Existe Planos Ou Objetivos Ou algo Sendo feito Para Apps nativos De mobile Serem mantidos O que? Desculpa Apps Mobile Nativos Ah sim Tá Apps Mobile Nativo Não Mesmo Porque Uma das Principais Coisas Que o Team Do Parâmer Tem focado É em Progressive Web Apps Então Provavelmente Por causa Disso O Nativo Não é Uma Prioridade Não sei Se vai Vir a Ser Mas Não é E A Prioridade É Você Quer rodar Mobile Progressive Web Ou Então Híbrido Tá Com Por exemplo Um Código Vada Vida Etc Tá Agora A questão De performance Depende Tá Assim Você consegue ter Uma performance Igual Uma aplicação React Ou Com Polymer Se você Fizer direito Né Aí depende Muito Da sua fluência Na tecnologia Tá Então Se você Tem um time Fluente Muito Mais Fluente Em React Do que Em Polymer Provavelmente Ele vai Conseguir Construir Uma aplicação Tão Performática Quanto Ou Melhor Com Uma Pessoa Com Polymer Entendeu E Não tem Vice-versa Isso Para qualquer Tecnologia É assim É o uso Certo Lógico Pode ser que Esbarre em Alguns Problemas Em termos De Compatibilidade De Browser Tem Um Browser Que vai Precisar De Mais Polyfill Do que Outro Entendeu Aí O Polymer Talvez Talvez Não seja Uma boa No caso Ou Talvez Seja Porque Você Quer Focar Num Chrome No Chrome É Tudo Nativo E A Tendência É Que Os Browsers Venham Ser Nativos E Quanto Mais Nativo Menos Polyfill E O React É Um Framework Que Tem Os Seus Render Lá Dentro Tá Então Pode ser Que Você Ganhe Mais Performance Com Polymer Quando Os Browsers Tornarem Mais Nativos O Uso Web Components Talvez Ele Venha Ser Uma Forma Maior Do Que Outros Frameworks Conhecidos Tá Mas Depende Obrigado Vinícius Beleza Obrigado Valeu Gente Valeu Aplausos